Música Posso dizer que vou agradecer a sua excelência o ministro do interior para receber mais uma vez a oficial delegação da Guarda Civil da Espanha para tratar daqueles projetos que estão em marcha que neste momento não posso revelar porque são projetos de segurança e corresponde ao próprio ministro se ele quiser revelar aos jornalistas quais são os termos destes novos projetos Só uma visita de cortesia para passar revista e ver o que temos planteado no futuro da cooperação e isso é tudo o que eu posso dizer como oficial delegação Esse encontro não tem nada a ver com a denúncia do Presidente da República em como tentar assinar o próprio Presidente da República e aos membros do governo? Desculpe, essa é uma pergunta para não fazer um oficial de ligação de Guarda Civil Estrangeiro da Espanha é uma pergunta que devem fazer os responsáveis políticos do governo da Guiné-Bissau Não, eu não trato temas de segurança da Guiné-Bissau Eu sou um oficial de ligação para a cooperação em todos os âmbitos Não corresponde a mim contestar a coisas que desconheço e que devem perguntar os responsáveis políticos Falando da cooperação entre a Guiné-Bissau e a Espanha, como é que está a andar neste momento? Bom, como vocês sabem, há 15 dias a própria Ministra de Negócios Estrangeiros e Comunidades esteve na Espanha Ela viu e revelou que há uma excelente cooperação, há muitos projetos de cooperação E a Espanha sempre foi um país amigo da Guiné-Bissau Mas eu não posso falar em nome da Espanha Eu estou a falar em nome da Guarda Civil com o Ministério da Administração Interna Guarda Civil com Guarda Nacional na cooperação de segurança e imigração Mas esta cooperação está a andar? A cooperação está, como sempre, nos melhores momentos É certo que esta pandemia está a dificultar por em marcha os projetos Mas tenho certeza que quando abrandar só um bocadinho Vamos atingir os objetivos e ganhar o ritmo que tínhamos até agora